Muito tempo eu esperei Desse egoísta me livrarei Essa mágica é salvadora É a minha protetora Vou lutar por Everfree Veja essa natureza aqui Tão gloriosa Sem pregadores, vizes, sem terror Estou aqui, vou protegê-los Com muros naturais Pra libertá-los do temor Invadiram o nosso lar Para o acampamento lacral É nossa gerações, muito tempo Isso é só um contratempo Vou lutar por Everfree Fiquem calmos e confiantes E sem temor Natureza é amor Toda beleza que há em volta Cada folha e flor Vem nos defender Deixem o vilão tentar Eu não nasci pra me entregar O acampamento vai ser pra sempre Na história e em cada mente Vou lutar por Everfree D Aposte o ton ar Tchau, tchau, tchau E aí A irились